Fala pessoal, vou mostrar pra vocês a minha skin que eu comprei lá com o pessoal da Pop Art Skins Pessoal nota 10 viu, tá aí meu setup, meu pequeno setup né, minha configuração aí pra vocês E olha aqui ó, a minha skin, que coisa linda, meu Play 5 Pode comprar lá com o pessoal, o pessoal nota 1000 ó, eles atendem pelo Mercado Livre Produto de excelente qualidade, chama o pessoal lá que o pessoal nota 10, podem comprar, um grande abraço e fui, valeu!